E esses vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz Cês tão ligado, né? Meus manos, cês tão vendo alguma coisa lá fora? Porque eu não tô Tamo de civicão novamente, graças a Deus Indo em busca do enquadro daquele jeitão Quer dizer, a gente não vai em busca do enquadro A gente só vai dar um rolezinho E se for enquadrado, bem Se não for, amém Tô com o civicão como? Cheio dos insufilme Insufilme G5 no carro inteiro E tamo aí, de noite, com o farol apagado E vamo ver se a gente vai arrumar alguma coisa Será que eu fico com esse bagulho aqui ligado? Ou será que eu desligo, família? Será que eu deixo assim? Porque assim eu acho que tá muito escuro, hein? O bagulho tá com uma escuridão total Será que eu deixo assim? Sei lá, hein? Não sei, hein? Ai! Mas vamo que vamo, família Já vai deixando aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu Insta Que é esse que tá aparecendo na tela aí Segue eu pra tá recebendo as novidades Pra tá sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais E vem comigo, família Vamo em busca do enquadro Vem que vem Vem que hoje vem Será que vem? Não sei se vem, não sei Hoje tá calor, família Tá um calorzinho bom Tá ligado? Tava mó frio ultimamente Hoje deu aquele calorzinho legal E eu tô indo ali abastecer o civicão Porque amanhã eu vou fazer um trampinho ali Pra ir, pum, né? E vou ter que sair cedo de casa Tá ligado? E pra não se atrasar O que que nós faz? Nós vai abastecer no dia anterior Tá ligado? Vou botar os famosos 20 reais Porque vocês tão ligado? Com 20 reais você vai pra qualquer canto Vai andar 100km? 20 reais Vai andar 10km? 20 reais pra garantir Os vintão é de lei É de lei, família Hoje eu tinha saído de tarde E vi que tinha umas VT por aí Tinha uma par Uma pra lá Outra pra cá Tudo em busca do quê? Em busca dos meliantes Vamos ver Vou até desligar aqui, ó Parei no farol Mas desliga pra ficar como? Totalmente invisível É mó brisa, família Quando você tá com isso no filme assim Quanto mais escuro tiver lá fora E eu ligar aqui Mano, faz assim Todo mundo consegue ver Parece que tá de dia aqui dentro do carro Parece que tá sem isso no filme Isso é louco Mas se tiver mó claro lá fora E eu ligar isso aqui Vai fazer diferença nenhuma Vai continuar lacradão o carro Então quando eu paro no farol Pra não ficar moscando, né? Nós desliga aqui E já era Fica como? Invisível Vou até tirar o chinelo aqui de baixo É porque se eu tomar um enquadro, família Pra tomar a multa é rapidinho, né? Então, tá ligado Vamos ficar descalço 100% Hoje no giro de nave do ano Tem várias gatonas Mano, eu comprei o Civic Na época do frio, né? E até hoje Eu não peguei um dia de calor o suficiente Pra eu estar dirigindo ele descalço Só hoje que vem fazer calor Isso é louco E é mó estranho dirigir descalço, rapaz Faz mó cota que eu não dirijo o carrinho descalço Só no Golf E faz uma cota, hein? Tô me readaptando, tá ligado? Isso é louco Eu ligo e desligo Ligo e desligo essa luz aqui Porque toda hora tem farol vermelho Sei pra quê Ninguém vai atravessar, rapaz Você não vai ter uma avenida Ninguém vai atravessar essa rua aí Tem ninguém ali Só tem carro Não, família Mas hoje nós tá breque de enquadro Hoje nós tá Hoje não tem desculpa Se não levar enquadro É porque não tem que ser mesmo Porque hoje nós tá como lacradão Com os farol apagado Tamo chegando no Guarujá E as novinhas no modem bate Pra ver quem vai dar um pião No Civic ou no iate Daqui a pouco eu vou encostar Minha Civicira na garagem Que as novinhas ficam doidas Cê é louco, família? Logo eu coloquei sabe quanto? Cem real Porta de gasolina Cê é doido Primeira vez que o Civic Vê tanta gasolina na vida dele Cê é doido Ele não tá nem acostumado Nem tá marcando no painel Porque ele nem tá acostumado a isso O frentista aqui tá acostumado a ver Eu abastecendo a cada 15 real 10 real 20 O maluco até estranhou Ele falou Nossa, vai viajar? Vai pra longe, hein? Cem real? Cê é doido Ganhou na loteria? Ganhou no quê? Cem real não é comum não, pérsia Cê é doido O Civic mede aqui, tá ligado? Por pontinho E eu tô acostumado a ver como? Com dois pontinhos Três pontinhos Quatro pontinhos Agora logo tá com um Dois Quatro Dois Quatro Sei Ah, vários Tá com vários Tá com uns 15, tá ligado? Com uns 15 pontinhos O bagulho tá interessante Nunca aconteceu isso Agora sim dá pra nós ir em busca do enquadro Tranquilamente Só não pode ser apreendido o Civic, né? Senão vai logo com gasolina e tudo Aí não vale Mas vamos aqui Vamos, minha família Daquele jeitão Tá ligado? Sem medo de ser feliz E sem medo de ser infeliz também As ideias? Tá da hora o vídeo aí? Totalmente escuro Só ouvindo minha voz Iiiiit Por enquanto não trombamos nenhuma viatura Tá ligado? Por enquanto não corremos nenhum risco Agora sim Saímos das avenidas E vamos voltar para as quebradas Cê é louco? O bagulho tá escuridão total Total Aqui nós não tá vendo nada Nós só dirigimos pelo cheiro É pra direita que não vai ter que entrar O bagulho é doido mesmo, meu irmão Iiii, a VT Eita Vou abaixar o vidro Agora eu fiquei em choque Passaram reto Foram atrás do Uno Ainda bem Tá tonto E a VT tá como? Toda apagada Tá que nem nós Sem giroflex Sem lanterna Sem farol Sem nada Daquele jeito que Quem moscar vai ser pego na curva Ainda bem que nós tá esperto Na hora que eu ouvi Já logo liguei o farol Não sou bobo Achando que eu vou pagar pra ver Pagou nada Parça, aqui é lugar doido Família Aqui não tem Nossa, o maluco passou ali Que eu não consegui nem vê-lo O maluco passou de bike Tudo apagado Nossa Só Deus pra livrar Porque os caras aqui é tudo maluco Pior que nós Tem logo um campinho de futebol aqui Acho que o bagulho tá pocando Porque pelo jeito Vai par de carro aqui Tá tanto Essa buzina do Civic É mó engraçado, família Eita Logo a rota aqui Opa Nossa Cês viram? Cê é doido Ainda bem que nós é ligeiro Ai Avistei Abaixei o vidro Sou bobo Tá tanto Coração chega Cê lirou Mas passamos batido Graças a Deus Mais um Cê é louco Logo a barca cinzona Vindo Toda apagada Os caras só jogaram a lanterna Já fiquei como? Logo ofuscado Não consegui ver direito as coisas Espero que vocês tenham conseguido ver aí Porque Eu não passei um medo à toa não Então que vamos família Contornei aqui E vamos fazer o caminho da volta Tá ligado? Será que os homens tão voltando? Tomara que não Porque se tiver Aí é ruim né Cê é louco Acabamos de passar por outra viatura ali E eles tão como hoje? Cê é louco Tudo apagado Sem giroflex Sem farol Sem nada Dá até medo Tá doido Mas é aquela coisa Nós não devem Nós não temem Nós só devem IPVA Licenciamento Algumas parcelas Mas de resto Nós não devem nada Habilitação vencida? Sim Mas de resto Eu não devo nada Então família Tô quase chegando em casa já E pelo jeito Não foi no vídeo de hoje Que nós trombou O famoso enquadro Mas é aquela história Nós não vamos desistir Tá ligado? Nem que seja preciso Comprar um Golf Que diz que o Golf É o mais enquadrado De todos Nem que seja preciso Comprar um Golf Nós compra Só pra levar enquadro Tá ligado? Não podemos desistir Então mano Se você gostou desse vídeo Dê uma risadinha E pá E pum Se não deu também Deixa aquele like Do mesmo jeito Se der uma risadinha Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue no meu Insta Que é esse que tá aparecendo Na tela E até o próximo vídeo Galerinha Um beijo Hoje no giro De nave do ano Tem várias gatonas